O nosso companheiro pastor Leopoldinho, ele está voltando a São Paulo, esteve cooperando conosco em alguns trabalhos, inclusive em Caaporã, onde pela graça de Deus participamos do encontro de irmãs naquela cidade e a graça de Deus está derramada naquelas vidas. Um trabalho em franco desenvolvimento. E como ele está regressando, vamos ouvi-lo nesta noite trazer uma palavra de Deus para nós. Glória a Deus. Meus amados irmãos, recebam uma paz do Senhor. Amém. Mateus capítulo de número 4. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de uma vez mais poder estar cultuando com os irmãos aqui na Assembleia de Deus em João Pessoa. Minha gratidão a Deus e ao pastor José Carlos de Lima, a todo o Santo Ministério da Igreja. Feliz hoje de estar na companhia do pastor Sérgio Ricardo, meu amigo já há muitos anos. Rever aqui alguns amigos, pastor Marcio Trindade e todos os demais irmãos. Mateus capítulo de número 4. A partir do primeiro versículo. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse. Se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondendo, disse. Está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa. E o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe. Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito. Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. E tomar-te-ão nas suas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus. Também está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo o transportou a um monte muito alto. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então, disse-lhe Jesus. Vai-te, Satanás. Porque está escrito. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou. E eis que chegaram os anjos e os serviram. Amém. Meus queridos irmãos, lendo o texto que nós acabamos de ler. A primeira coisa que eu aprendo é que nós não podemos confundir castigo com prova. Castigo com teste. Tem algumas coisas que você está passando, que está te fazendo chorar, sofrer e sentir dor. Que possa não ser um castigo. Possa ser um teste. Possa ser uma prova. O deserto é uma escola que Deus escolheu para nos moldar. Deuteronômio capítulo 8, verso 2, versículo 2, diz que Lembrar-te-á pelo caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou pelo deserto esses 40 anos Para te provar. Para te humilhar. Para te fazer ter fome. E para descobrir o que estava no seu coração. Porque o deserto revela a nossa identidade. Lá no deserto você não vai conseguir fingir o que você não é. Quem finge amar a Deus lá no deserto desvia. Quem finge que ama a Deus lá no deserto murmura. Quem diz que ama a Deus acima de todas as coisas lá no deserto desiste. Se não estiver sendo verdadeiro. Porque o deserto revela o seu caráter e a sua identidade. Agora a Bíblia Sagrada diz, pastor Sérgio, que Jesus é guiado. Jesus é guiado. A primeira coisa que me deixa satisfeito como crente. Primeiro eu sei que o deserto não é um lugar fácil. Temperatura inconstante, ausência de muitas coisas. Sinônimo de escassez também de algumas coisas. Mas se tem uma coisa que me alegra como crente é saber. Que eu e os demais irmãos que estão no deserto. Ou alguém que está no deserto. Não está perambulando. Não está perdido. Não está sem caminho. Não está sem rumo. Você pode até estar no deserto. Mas você está sendo guiado. Tem alguém segurando a tua mão dizendo, eu estou contigo. Tem alguém segurando a tua mão dizendo, eu sei onde é a porta da saída. Tem alguém segurando a tua mão dizendo, é só um teste, seja firme. Tem alguém segurando a tua mão dizendo, aguenta firme porque lá na frente a vitória chega. Agora Jesus está sendo guiado pelo espírito ao deserto para ser tentado. Tentado pelo diabo. E a Bíblia diz que tendo jejuado 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. O que que Jesus teve? Fome. Fome na Bíblia representa necessidade. O que que a fome representa na Bíblia? Necessidade. Um capítulo anterior a esse, Jesus está sendo batizado no Jordão. Quando Jesus é emergido nas águas. Quando Jesus entra nas águas. Pastor Márcio Trindade. Que Jesus é? Que Jesus sobe, uma voz grita no céu. Este é o meu filho amado. Este aí é o meu filho amado. Ei, escute. Sabe onde está o filho amado? No deserto. Passando necessidade. O diabo diz, eu não vou perder a oportunidade, vou lá perturbar ele. Eu vou tentar colocar na cabeça dele que ele não é tão amado assim. Porque se ele fosse tão amado assim, ele não estaria no deserto. Eu vou tentar colocar na cabeça dele que ele não é tão amado. Porque se ele fosse tão amado, ele não estaria passando necessidade. Aí ele chega lá. E no capítulo anterior, ele ouviu o próprio Deus dizer. Este é meu filho amado. Mas ele não chega lá dizendo. Oh filho amado. Não. O diabo é sujo. Ele chega lá dizendo. Se. 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 Se tu és o filho de Deus. Estou acreditando muito não. Sua luta está muito grande. O filho de Deus eu acho que não passa por isso não. Mas estão dizendo por aí que você é filho de Deus. Eu não acredito muito não. Porque teu deserto está muito grande. E eu não sei se um filho de Deus passaria por um deserto tão grande como esse. Mas se tu és o filho de Deus. Faz o seguinte. Manda estas pedras se transformar em pães. Jesus estava jejuando e orando há 40 dias. Jejuando e orando há 40 dias. Tem hora que você está jejuando. Orando. Você sabe que você tem que tomar cuidado como crente? Porque tem hora que você está fazendo tudo certo. E está dando tudo. E você olha para alguém que está fazendo tudo errado. Peraí Jesus. Eu oro, jejuo, dou dízio, dou oferta, vou na igreja, oro, sigo de oração, cuido de doutrina. Está dando tudo errado. Eu estou orando e jejuando e estou no deserto. Eu estou jejuando e estou orando e estou passando necessidade. Tem gente que não ora. Tem gente que não faz nada e não está no deserto. Está por aí sorrindo e feliz. Você sabe o negócio, irmão? É que quem está fazendo certo e está dando errado, tenha certeza. No final vai dar certo. Quem está fazendo errado e está dando certo, tenha certeza. No final vai dar errado. Então você que está no deserto não reclama não, porque no final vai dar tudo certo. O fim das coisas é melhor do que o começo. Quem pode glorificar a Deus por isso. Agora, meus irmãos, me escute. Jejum e oração são armas poderosas. Jejum e oração, nós pregamos isso, nós ensinamos isso, nós vivemos isso. Jejum e oração é arma poderosa. O inimigo sabendo que Jesus estava em jejum, que Jesus estava em oração, chegou para Jesus e disse, transforma, manda as pedras se transformarem em pães. Ele sabia que Jesus não ia transformar. Jesus multiplica o pão que já existe. Ele fez isso para afrontar Jesus. O inimigo já sabia que Jesus não transformaria a pedra. Eu quero falar aqui para minhas irmãs que estão orando e jejuando. Eu quero falar aqui para os meus irmãos que estão orando e jejuando. Tem hora que você jejua e ora e a pedra continua sendo? Aí o inimigo chega e diz, você ora tanto? Por que você não transforma esse filho seu que é uma pedra? Você vive orando, vive no ciclo de oração e esse marido seu é pedra do mesmo jeito? Você não é tão poderosa? Você não diz que pisa na minha cabeça? Você não diz que eu sou derrotado? Você não diz que eu sou perdedor? Então transforma a pedra. Eu quero ver você transformar a pedra em pão. Ele faz isso para te afrontar? Porque ele sabe que você não vai transformar. Porque se você pudesse transformar, na tua casa não tinha nem um desviado. Na tua casa não tinha nem um viciado. Na tua família não tinha nem um perdido. Você já tinha transformado todo mundo. Ei, transforma a pedra em pão. Jesus respira fundo. Olha para Satanás e diz, Satanás, deixa eu te dizer uma coisa. Nem só de pão. Vive o homem. Mas o homem vive de toda palavra que sai da boca. Levante as duas mãos aos céus. Eu vou te explicar. Segure a mão levantada que eu vou te explicar. Sabe o que Jesus estava dizendo para o inimigo? Eu estou no deserto. Eu estou passando necessidade. E a pedra continua sendo pedra. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Satanás. Eu não vivo do que você fala, viu? Eu não vivo do que sai da tua boca, não, viu, Satanás? Eu não vivo do que você diz de mim, nem da minha família, nem do ministério. Eu estou no deserto, mas eu sobrevivo da palavra. Camai a série me dá. Eu sobrevivo da palavra que sai da boca de Deus. Não, eu vou te explicar melhor. Você só é crente ainda, porque você está vivendo da palavra que sai da boca de Deus. Você só está de pé, porque você está vivendo da palavra que sai da boca de Deus. Você só ainda está vivo, porque você está vivendo da palavra que sai da boca de Deus. E quem vive da palavra que sai da boca de Deus, dê por um minuto glórias ao nome dEle. Porque você não vive do que o inferno fala. Sabe por que você está vivendo da palavra que sai da boca de Deus, dê por um minuto glórias ao nome dEle. Ele diz que ia te matar, Ele diz que você ia desviar, Ele diz que ia te derrubar, Ele diz que ia te tirar da igreja, Ele diz que ia acabar com a tua vida. E por que você está aqui? Porque você não vive do que Ele fala. Por que você está dando glória essa noite? Porque Deus falou. Se eu fosse você, eu levantava a mão e melhorava mais ainda esse glória a Deus. Vivemos da palavra que sai da boca de Deus. Cuidado com a necessidade. Todas as vezes que você estiver passando por uma grande necessidade, o inimigo vai tentar colocar a sua filiação em pauta. Será que você é filho de Deus mesmo? Deserto? Necessidade? Pedra? Não contente com isso? O inimigo transporta Jesus. Irmãos, isso aqui é complicado. Ele não leva Jesus para qualquer lugar. Ele leva Jesus para o pináculo, leva Jesus para a igreja. E quando chega lá na igreja, ele abre a Bíblia para Jesus. O diabo? Se eu posso pular daqui lá embaixo, pode atirar agora aí. Porque está escrito aqui, ó. Que se você pular, ele vai mandar um anjo te socorrer. Então eu quero que você me prova que o que está escrito é verdade. Pula que eu quero ver se o anjo vem mesmo. Põe esse Deus para trabalhar. Porque se ele escreveu, ele tem que fazer. Vai lá. Pula para ver se o anjo vem. O diabo estava querendo uma prova. O diabo estava querendo o quê? Uma prova. Eu sou meio desconfiado de um evangelho. Anátema. Que você tem que provar. Sabe como você prova quem você é? Mostrando o que tem. Se você tem, você é. É o evangelho do ter. Já percebeu que os testemunhos não é Deus me salvou, Deus me libertou. Nunca é esse. O testemunho é eu era pobre, fiquei rico. Eu tinha um carro, tenho dois. Eu tinha uma casa, tenho três. Eu não tinha nada, eu tenho tudo. É assim. Porque o evangelho do ter, você tem que mostrar o que tem, para provar o que é. Mas o evangelho da Bíblia não é ter. O evangelho da Bíblia é ser. Você pode até não ter, desde que você seja. Sabe como que o inimigo perturba? Olha, escute isso aqui. Olha que tentação terrível. O inimigo diz para Jesus, está escrito. O que é que o inimigo diz? Está escrito. O inimigo abre a Bíblia e diz para o crente assim, está escrito. Que ele cura. Engraçado, você está doente. Se dê. Olha. Ele manda escrever que cura e te deixa doente. Se dê o seu, escreve e não faz? Está escrito. Que ele é dono da prata e do ouro. E deixa você sem um centavo no bolso? Deixa você morar na beira do córrego, no barraco, na favela. Está escrito. Está escrito. Que ele salva a família. Engraçado, a tua família não está toda na igreja. Você tem que pular. Pula e põe esse Deus para trabalhar. Porque quando você pular, o anjo vai vir. E como o crente salvo não tem que provar nada para o diabo? E como o crente salvo conhece a palavra de Deus? Jesus olhou para o diabo e disse assim, olha Satanás, deixa eu te dizer uma coisa. Também está escrito. Eu vou na doutrina, tá Satanás? Eu vou na escola dominical, viu? Eu leio a Bíblia. Não, Satanás. Para cima de mim não. Isso também está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, eu não tenho que te provar nada. Ah, mas você é crente e é pobrezinho. Eu sou pobre. Mas o ouro que você está correndo atrás, Satanás. Lá na cidade que eu vou morar, Jesus pôs e foi na calçada. Para me pisar em cima. Ah, mas você está doente e ele não cura. Deixa eu te dizer uma coisa, Satanás. Se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer... Escuta essa aí. Se a porta abrir, se não abrir, se a doença vier, se eu curar do fogo, se eu tiver muito, se eu não tiver nada, se eu tiver em cima, se eu tiver embaixo, se ele me der, se ele tomar... Levanta a mão. Eu não adoro pelo que ele faz. Eu adoro é pelo que ele é. Haja o que houver. Sempre ser. Segure as mãos levantadas por um minuto. Não, não. Segura, 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 segura. Sabe o que é que o inimigo está dizendo de algumas pessoas? Está lá só querendo a bênção. Está lá só querendo milagre. Está lá só querendo riqueza. Está lá só querendo isso. Está lá só querendo aquilo. Deixa eu te dizer uma coisa. Existe alguém que não tenta Deus. Existe alguém que está dizendo assim, está escrito e é verdade, mas ele faz quando quer. Está escrito e é verdade, mas ele só vai fazer quando ele desejar fazer. E se ele não fizer na minha vida, ele continua fazendo na vida de alguém. Porque eu não negocio a minha fé. Quantos podem por um minuto glorificar a Deus porque ele é? Não, isso. Glorifica de verdade. Glorifique mais. Está lá baixando a calabara séria. É levácia. Vou pular. Naracuende. Não vou pular. Não vou. Não vou pular. Em outras palavras, sabe o que Jesus estava dizendo para o diabo? Eu não tenho que pular para provar que ele é Deus. Mas não me empurra não, Satanás. Que o anjo e a minha saída. Desde agora e para sempre. Diga glória a Deus. O inimigo não satisfeito Pega Jesus e leva Jesus para o alto de uma montanha. O deserto está embaixo. E a montanha? Em cima. Ele faz Jesus olhar para baixo para o reino do mundo. Do mundo, não para o reino de Deus. Para o reino do mundo e para a glória deles. E diz para Jesus assim, pastor José Carlos. Tudo isso te darei. Se Não diga bem alto. Prostrado. Você sabe o que é se prostrar? Se prostrar é se render. Você sabe o que o diabo te detesta tanto, minha irmã? Você sabe o que o inimigo tem tanta raiva de você? Porque já veio o deserto. Já veio a dificuldade. Já veio pedra. Já veio pináculo do templo. E você não se rende. Tem gente que pula do prédio e se mata. Tem gente que desvia. Tem gente que rasga a bíblia. Você não. Você vem para o cu dizendo, eu vou dar glória. Eu vou servir a ele. Eu vou dizer que ele é grande. Eu vou dizer que ele é. Ele leva Jesus para o alto de uma montanha. Irmãos. Você tem um inimigo sagaz. Terrível. Malicioso. Sabe o que ele estava querendo dizer a Jesus? Que a proposta dele era melhor do que a de Deus. Teu Deus te põe embaixo. Mas eu te põe em cima. Teu Deus te humilha. Mas eu quero te exaltar. Rapaz. Quebra aliança com teu Deus e faz comigo. Eu vou te dar o que o teu Deus não te dá. Você está chorando para ele te dar e ele não dá. Comigo é mais fácil. E está fazendo a proposta. 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 Aí Jesus vira as costas. Para o diabo e começa a descer a montanha. O inimigo sem entender, estou conjecturando. Olha para Jesus e diz. Senhor, vai descer. Você vai descer para o deserto. E vai deixar a montanha. Jesus dá uma olhada para Satanás e diz. É porque eu prefiro estar lá embaixo, na companhia do Espírito Santo. Do que estar aqui em cima na sua. Eu prefiro estar sofrendo com Jesus do que sorrindo com tu. Viu, Satanás? Eu prefiro estar na prova com o meu Deus. Do que estar na alegria com você. Porque eu não tenho aliança com você. Eu não tenho um negócio com você. Eu não tenho um pacto com você. Eu não tenho nada com você. O meu negócio é com Deus. O meu negócio é com o Espírito Santo. Não, eu vou falar de novo. O meu negócio é com o Evangelho. E eu prefiro o deserto com Deus. Do que a montanha com você agora. Eu vou te falar aqui. Um negócio muito sério. Cuidado com a proposta. Porque dependendo de onde você chegar. E alguém te perguntar. Nossa, que montanha, hein? De repente você não vai poder dizer. Foi o Espírito Santo que me trouxe. Não chegue na montanha com a ajuda do diabo, não. Porque Deus é poderoso para te colocar lá em cima. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo? Você não precisa do diabo para fazer sucesso. Você não precisa do diabo para ficar rico. Você não precisa do diabo para crescer. O mesmo Espírito Santo que está te guiando pelo deserto. Depois da prova, ele mesmo te conduz para a montanha. Aguenta a prova porque quem vai te exaltar. Quem vai te abençoar. Quem vai te prosperar é Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Quando você chega com a ajuda de Deus. Consciência limpa. Alma tranquila. Não matei ninguém para chegar aqui. Não puxei tapete de ninguém para crescer. Não fui corrupto para conseguir o que eu queria. E um dia alguém vai te perguntar. Você é crente salvo. Um dia alguém vai te perguntar. Como você conseguiu chegar aí? Você vai sentar a pessoa e vai dizer para você. Eu não comecei na montanha. Eu não comecei aqui em cima. Eu comecei lá no deserto. Passando necessidade. Eu comecei lá no deserto. Convivendo com as pedras. Eu comecei lá no deserto. Na escola de Deus. Ninguém vai poder dizer que você caiu de paraquedas. Ninguém vai poder dizer. Foi sorte. Alguém ajudou. O Espírito Santo me trouxe aqui esta noite para te dizer. Sou eu que estou te guiando. Levante as mãos. Eu sinto o testemunho do Espírito de Deus aqui. Feche os olhos só um momento. Porque o Espírito de Deus está tocando a vida de alguém. Ele te renova hoje. Ele te dá graça hoje. Ele te esforça hoje. Ele vai te ajudar a chegar onde você precisa chegar. Só que o diabo é sujo e vem na frente com uma proposta ruim. Diga não. Ei. Isso é breve. Sabe o que me faz lembrar? Satanás aparece entre os filhos de Deus. E diz assim. Deus diz para ele. De onde vem Satanás? Ah, eu estava passeando, rodeando a terra. Deus diz. Viste o meu servo. Homem reto. Íntegro. Foge do mal. Aí o diabo dá uma risada de Deus. E diz. Quem? Jó meu servo. O diabo diz para Deus. Você está enganado com o teu servo. O teu servo é quem é. Porque o Senhor cercou ele de bens. Três estruturas da vida de um homem. Que faz ele ser feliz na terra. Finança, família e saúde. O inimigo disse assim. Olha. Eu aposto com o Senhor. Que se mexer com a estrutura da vida dele. Ele não aguenta. Ele blasfema. Ele desvia. E é na tua face. Não é pelas costas não. É na tua face. Ele vai olhar para o Senhor. E vai dar a chamada. Deus falou. Meu servo já não faz isso. Faz. Não. Meu servo não faz não. Você está pensando que Deus está te castigando. Deus não está te castigando. Essa prova é para Deus provar para Satanás. Que você é quem ele disse que você é. O diabo disse que você não era crente. Coisa nenhuma. Deus disse. Não. Meu servo é. Minha serva me ama. Tem prova que vem para envergonhar o inimigo. Família. Finança. Saúde. Foram abaladas. A mulher do Jó. Passou um dia pelo Jó. E disse assim. Jó. Tu manterás a fidelidade. Você vai continuar crente Jó. Você vai continuar indo para a igreja. Você vai continuar servindo a Deus. Depois de tudo que ele permitiu acontecer para você. A maldição é teu Deus Jó. Morre. Jó disse para a mulher. Como falas uma doida. Falas tu. Receberia eu o bem de Deus. E não receberia o mal. Só que agora a Bíblia diz no capítulo 1. Que quando Jó perdeu tudo. Ele rapou a cabeça. Ele se lançou. Ao chão. O inimigo esperando uma blasfêmia. O inimigo esperando o Jó para a semana. Face de Deus. O Jó em cima do monturo com um caco de telha se raspando. Jó disse. Deus me deu. Todas as vezes que um crente dizer. Deus me deu. Ele vai dar glória. Difícil dar glória quando diz. Deus tomou. Deus me deu. Quando ele diz. Deus tomou. O inimigo diz agora. Ninguém aguenta isso. Ninguém suporta isso. Ninguém. Vai desviar agora. Aí Jó disse. Deus me deu. Deus tomou. Aí o Jó levanta. No meio da cinza. No meio da prova. No meio da necessidade. No meio do deserto. No meio da enfermidade. No meio do problema familiar. No meio do problema financeiro. Levanta as duas mãos aos céus e diz. Bendito. 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 Com permissão do nosso pastor. Fica de pé só por um minuto. Levanta as mãos de bendito seja. Agora. Vem cá. Vou te explicar isso aqui. Para terminar agora. Satanás. Era um querubim. Ungido. Era um anjo de luz. Se vestia de. Pedras preciosas. Andava em pedras afogueadas. Nunca sentiu dor. Nunca perdeu um filho. Nunca sofreu com família. Nunca teve uma enfermidade. Nunca teve problema financeiro. Morava no céu. Estou conjecturando. Isso aqui é conjectura. Olha aqui para mim. Parece que eu estou vendo. Deus chamando o inimigo. Dizendo assim. Satanás. Você sem sentir dor. Sem enfermidade. Sem luta. Sem prova na família. Sem passar prova com finanças. Você andava em cima das pedras preciosas. Você nunca teve prova. Nem na saúde. Nem na família. Nem na finanças. Você nunca teve. E você não me adorou. Você não me amou. Você não me serviu. Agora vem cá que eu vou te mostrar um homem. Vem cá. Ele está sentindo dor. Olha lá. Está vendo aquele homem lá em cima da cinza? Ele está gemendo. Vai lá escutar o que ele está dizendo. Aí o inimigo ia lá escutar o que Jó estava dizendo. Jó estava dizendo. Bendito seja. 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 Satanás. Tu nunca teve uma luta na família. Está vendo aquela serva minha ali? Está sofrendo com o filho. Está sofrendo com o marido. Uma batalha lá na casa dela. Você nunca teve problema de família. E não fez. O que ele está fazendo. Vai lá escutar o que ele está dizendo. Aí o inimigo chegava perto. Jó estava dizendo. Eu sei que o meu Redentor vive. 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 Eu sei. O meu Redentor vive. E por fim ele vai levantar. Eu sei. Satanás, você nunca teve falta de nada no céu Você não sabe o que é fome, o que é necessidade, o que é prova Você não quis me adorar Está vendo aquele homem lá embaixo? Está em cima da cinza Se raspando com um caco de telha Vai lá ouvir o que ele está dizendo O inimigo foi lá ouvir e já estava dizendo Ainda que ele me mate, nele eu esperarei 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 Sabe o que Deus deve ter dito para Satanás? Jó consegue fazer na terra O que você não conseguiu fazer no céu Sabe por que Jó passou tudo aquilo? Porque Deus queria provar para Satanás Que Jó não era da qualidade dele Sabe por que o diabo tem raiva de você? Porque não passando nada ele não serviu a Deus Você passa por tudo e continua crente É por isso que Jesus ama tanto Quando você levanta a mão e diz aleluia É por isso que quando você vem para um culto como esse Você não sabe o valor que isso tem para Deus Você não imagina o valor que isso tem para Deus Porque só Deus sabe o que você passa Termino A Bíblia diz que quando Jesus fez isso O diabo o deixou E quando o diabo o deixou Os anjos chegaram Chegaram Deixa eu te explicar Deixa eu te explicar Deixa eu te explicar Nosso Senhor Jesus é caro Estou terminando já E Jesus está descendo do morro Cansado Cansado Porque estava na necessidade No deserto Na prova Convivendo com as pedras O diabo sai Sai Deus chega para o anjo E diz assim Ele está cansado Ela está cansada Serve ela É por isso que quando Elias Estava debaixo do pé de zimbro Dizendo Eu vou morrer Eu vou morrer O anjo chegou com a bandeja E disse Come 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 Quando Elias disse Para mim basta Eu vou morrer O diabo começou a pular de alegria Dizendo o ministério dele acabou A vida dele acabou Mas quando os anjos serviram Elias O anjo deu uma notícia Que o diabo não sabia O anjo diz Come e bebe Porque longo 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 Vai acontecer muita coisa ainda irmã Alamai Deca mai Longo 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 Levante as duas mãos aos céus Eu quero terminar agora Bem alto Bem alto Bem alto Bem alto Aleluia Eu gostaria que uma irmã desse um abraço Em uma irmã, por favor, não faça diferente Um irmão abraça um irmão e diga pra ele Longa é a tua caminhada Chora com ele Fala línguas com ele Glorifica com ele Não acaba aqui A caminhada é longa Amém